Olá gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira Olha gente TV Vaqueira está aqui pela Serrita Serrita capital do Vaqueiro Hoje é dia de feira, hoje dia está movimentado, muita gente na rua A gente mostrando um pouquinho aí do nosso sertão aí para todos vocês TV Vaqueira sempre trazendo alguns vídeos novos Vamos dar uma nadinha bem rápida aqui pela Serrita Vamos para o senhor, depois eu estou procurando um negócio lá em Serra Olha aqui Oi A gente está dando uma volta aqui para Serrita Serrita tem em média aí, não tem 20 mil ainda, perto de 20 mil habitantes E é conhecida como a capital do Vaqueiro Olha gente, aqui a gente vai sair bem de frente A escola né, Francisco Silgueira E a PE 507 PE 507 que é a PE que liga a cidade de Salgueiro Liga para a cidade de Peixu Como vocês estão vendo, como vocês estão vendo, está bastante movimentado 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 Olha o nininho ali Vi mesmo Olha ele aqui, vai pagar ele agora ou não? Vou Para aí que eu vou pagar logo aí Venha aí Ei není Oxê Me aqui também É ah isso gente, olha Estamos aqui pela PE 507 PE 507 Serrita Seguindo o sentido aqui que vai para Morelândia né Esse sentido aqui é quem vai para Morelândia né Esse sentido aqui é quem vai para Morelândia e Exu Vamos seguir mais um pouquinho, mostrando um pouquinho disso aí, a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Nesses dias são dias de movimento, né? Dia de movimento é dia de feira, dia de segunda aqui na cidade.